Fala rapaziada, mais um vídeo e mais um convidado ilustre, meu parceiro Juca Nália. Eu não tô tremendo não, graças a Deus. Treme não, meu parceiro, jogamos um joguinho. Vamos resgatar aí o chapéu que eu brinhei e ele saiu disfarçando aí. E agora, do sorteio, o Juca tirou o desafio da gaveta. Desafio da gaveta. Desafio da gaveta, tradicionalzão, acertar a camisa lá no ângulo. Faz cuidado no ângulo. Duas rodadas, três chutes de cada. Vamos, cada arco na camisa, sem pontinho. A canhotinha do pai vai botar... Canhotinha também? Então vamos nessa, com certeza, mais um vídeo vai ser um sucesso. Espero ganhar, que até agora eu tô 100%. Tô tenso, mas é a responsabilidade, né? Quem começa? Você. Por favor, com todo prazer. Tá ventando um pouquinho, mas tá ventando com os dois. Tá difícil pra um, tá difícil pra todos. Vamos lá, só pra você saber que eu tô secando, tá? Tomado com pressão, lá na quebrada pra bater pauta assim, né? Vamos lá. 10 centavos. Boa bola, boa bola. Tá ventando, venta pra cá, bota pra estrelas. Tem um foco aqui, ó. Ó. Quase. Quase. Direção perfeita. Pertinho, pertinho. As duas passaram perto. O fundamento bom, né? As duas passaram perto. O meu próximo apelado vai ser meu lateral esquerdo. Sabe que eu sou aquele lateral abrindo, né? Qual que é? Ele desce, dá uma ferrada e volta pra ficar pra você. Ah, que isso. Essa aqui é o título. Sou eu agora? Agora é você, chefe. Fico mais tranquilo porque não acertou nenhuma, né? Então já, na pior das hipóteses, eu encarto pra ele. Qual ângulo que você quer? Qual que é o mais difícil? Com o canhoto? Direito. Não, não tô passando contra não. Imagina que é isso. Ai, meu Deus do céu, mano. Um em um. Já tô na frente, tá tranquilo. Então, Falcão, se vocês já perceberam no vídeo do canal dele, que ele não perdeu até agora, ele deixa a responsabilidade pro final e não basta vencer. Ele quer humilhar. Não, tá certo, tá certo. E agora? Qual que é o ângulo? Agora vai na sua boa, né? Agora vai lá. Vai na outra, né? Uma camisa de caixa. Então vai. Ah, muito. Graças a Deus. Perdeu uma pra dizer que porra, entendeu? Não é 100%. Terceiro chute, ó. Já tô na frente. Terceiro chute. Tô mais tranquilo. Quero abrir uma gordurinha pra depois. Pode ir? É a volta, né? Eis que estamos, viu? Ai, 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 ai. Vou pegar a bola pra você. Não, pra com moral não, graças a Deus. Pega a bola aí, Falcão. Traz pra mim, por favor, aí, irmão. Calma aí, Juca. Obrigado, hein? Vou cair de passar a dedicação. Bora. O nosso final do campeonato lá no quebrado. O professor chegava e perguntava, Falcão, aí quem tá pronto pra bater? Eu já levantava. Eu. Personalidade. Perdi o pênalti? Perdi. Mas batia. Mas eu batia. Eu vou mudar. Eu vou na canhadinha. Aonde você foi? Isso. Olha, a mesma bola. O meu campeonato só pode empatar. Não, e detalhe, né? Eu posso empatar e rezar pra que nada aconteça. Exatamente. Tudo errado nos próximos trechos. Tem tudo isso. Não, eu quero que você pediu pro Cristo Redentor bater palmas. Vamo lá, vamo empatar, Juca. O grado inteiro é pra conversar. Pouca responsabilidade. Pouca. Vamo lá, vamo empatar, Juca. Tô achado, né? O grado inteiro é pra conversar. Ai, 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 ai. O que é isso, gente? Não, eu queria perder, mas eu queria perder pelo menos por dignidade. Acertar pelo menos uma. Não, eu sou mais quase que sem desafio nesse canal. Posso ir? Por favor, fica à vontade. Acaba aí comigo. Ai. Deus do céu. Vai ser 1 a 0 esse desafio. Calma, pode ir? Vai. Não, não tô secando não, imagina. Pegou? Essa vale quanto? Quanto que vale essa, Juca? Quanto vale essa? Quanto vale essa? Ô, meu amigão, você diz. Não, o cara lá foi. Teve edição? Teve edição? Não, não teve edição. Teve alguma coisa? Não, teve nada. Nada montado. Olha lá o Varlal, olha o Varlal. Dá um tchau aqui. Olha o Varlal. Foi bom? Muito obrigado. Juca, geralmente vale 100. Essa daí valeu quanto? Cara, posso falar? De coração. De coração mesmo? Vale 500. É? Vale 500. Tem mais uma ali. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Não, se você gostou desse chute que ele deu agora, você não tem nem que dar like. Você tem que dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, pra quando chegar o vídeo novo, você já tá sabendo. Gente, eu tenho prazer de ter participado dessa humilhação. Ah! Meu Deus, Ju. Ah! Até aconteceu. Não acredito. Porque ela vai te vacinar a direção da camisa, ela falou assim, ah, já tá 2x0, não vou mais. Mais um desafio feito, com mais um cara fantástico, que agora eu posso chamar de amigo. Tá certo. É ou não é? É uma satisfação. Logo, logo no seu canal também. Com certeza. Não tem dúvida. Mas ó, foi show. Ali, ali eu vou guardar como um duvância da minha vida. Não, eu vou mostrar, eu vou chegar em casa e falar, pai. Porque eu fico brincando. A gente tem um castigo, né? É, eu tava tentando continuar falando aqui pra ver se você esquecia. Pô, mano, eu esqueci não. Pra me sentar em outro assunto. Não esqueci não. Tem que ser um difícil, né? Cada 100 pontos que eu fiz, um peteleco, o que você acha? Petelequinho? Foi 600, você me deu 500 pontos naquela, era 6 petelecos. Não, Falcão, eu sou bem justo, não tô puxando sargento você não. Eu mereço tomar uma petelecada, porque depois daquela lá... Ai, peraí, peraí. São 6 petelecos. 1, 2, 3. O outro lado. O outro lado aqui, tá? 1, 2, 3. Ah, moleque. Rapaziada, ó, mais um desafio feito. Continua invicto no meu canal. Alguém pode vir aqui vencer esse cara, porque tá difícil? Um abraço. É nóis. Inscreva-se, dá like. Inscreve no canal, deixa o seu like. Avisa os amigos aí. Avisa os amigos. Tamo junto. Vem, canal do Focão, inscreve. Vamos? Pê, pê, pê.